E diga, primeiro começando pelo final, eu sou totalmente a favor da prisão após a condenação em segunda instância. A gente precisa avisar o Zé Eduardo Cardoso aí que a sacanagem, o que é inaceitável, é o que o STF faz com a população brasileira. No mundo inteiro tem duas opções, basicamente, e o Brasil é o gênio que não se encaixa em nenhuma delas. Uma das opções é a dos Estados Unidos, após a primeira instância prende e o cara aguarda atrás da cadeia os recursos e ser julgado em alguma outra instância. A segunda opção a gente pode ver na França ou em Portugal ou em algum outro país, onde ele pode responder e recorrer em liberdade, mas são pouquíssimos recursos. No Brasil, não. Trinta tipos de recursos, uma infinidade de idas e vindas, milhões de advogados, horas do judiciário, dinheiro, porque quem consegue recorrer tudo é quem tem muito dinheiro para pagar. Não bastasse isso, os caras queriam aprovar lá na mini reforma política, usar dinheiro do cidadão, usar dinheiro do pagador de imposto, usar dinheiro do fundo partidário para pagar advogado de cara que está preso, que nem processo eleitoral está mais. Então, acho que não pode confundir aqui o direito de defesa com o direito à legítima impunidade. O direito à legítima defesa com o direito de impunidade. No Brasil, a gente fica aprotelando isso. E aí, o único questionamento, Edgar, é muita coincidência isso não ser discutido desde 1940 para começar a ser discutido a partir de 2009, e o negócio depois de mensalão e tudo mais, com esse monte de gente que a gente está vendo presa atrás das grades, a gente discutir se pode ou não a prisão após o julgamento em segunda instância. Ainda mais no ambiente político, onde a gente espera, pô, o brasileiro está com esperança, o brasileiro voltou a acreditar. Cara, político pode ser preso, gente poderosa pode ser preso, gente rica pode ser preso. Aí o STF quer passar além da sua, vamos falar, jurisdição e praticamente legislar e mudar a regra do jogo, gente.